Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Triste Adeus na Música, Terence Wilson, ex-vocalista, do B40, morreu aos 64 anos de idade. Para quem não sabe, a banda britânica de reggae alcançou a fama com seu cover de Red Red Winnie de New Diamond em 1983. De acordo com informações, o artista morreu após uma doença breve, segundo informou a banda atual do artista, que não revelou o nome da doença. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Terence Wilson. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.